Ô, Lourdes! Oi! Você ficou sabendo, Lourdes, que o Renan, aquele desgramado, devendo para todo mundo, comprou um Play 5? Eu fiquei sabendo, menina. Não. Ai, meu irmão, você falou no paixão de menina. Eu fiquei sabendo, homem. Nossa, eu não acreditei nisso, sabe? Como se pode, né? Nem paga as contas que deve estar comprando essas coisas. Eu também, menina. Na hora que eu ouvi, eu falei assim, não é possível que o Renan está comprando todas as coisas devendo o Serasa, devendo para o barzinho ali na esquina, devendo para a dona Mônica, um monte de sargado que pegou lá, não pagou até hoje. Mas é, uai, ele deve lá no João, de quando tomava, comia paçoca, e não paga. Ai, que vergonha de uma pessoa dessa. Olha, Lourdes, não sei não, mas acho que eu tenho um plano contra esse menino, viu? Acho que eu vou pegar esse Play 5 e eu vou levar para a minha casa. Ah, meu Deus! Chega! E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Renan Fiorinho do Play 5 e esse daqui é mais um vídeo do canal. Como vocês viram aí alguns vídeos passados do canal aqui, fomos no centro da cidade, depois que eu encontrei um Play 5 vendendo OLX, lacradinho, bonitinho, cheirosinho, novinho. E vocês sabem, né, gente? Pelo menos no sonho do brasileiro, a gente, né, que é moleque, as meninas também, é lógico, quer ter um videogame, sempre foi o sonho ter um videogame. E depois de bastante tempo, consegui comprar o meu primeiro Playstation da minha vida. Eu tive, igual eu falei no vídeo anterior, um Super Nintendo, e depois, quando eu comecei a trabalhar com a minha mãe, tive o meu Xbox 360, não é mesmo, Lourdes? É, uai, eu lembro, filho, você é dessa mãe assim, ó, nossa, foi um trabalho com a sua mãe, menino. Tchau. Tchau, tchau. E esse daqui é meu primeiro Playstation, meus amigos tinham Playstation 1, o japonês mesmo, o Rafael, tinha o Playstation 1, tinha o Playstation 2, 3, 4, 5, o 10, mas Playstation eu nunca tinha comprado, né, porque o Playstation, vocês sabem, que não é tão barato assim. Mas hoje, eu consegui, mãe, realizar essa grande aquisição, e eu comprei meu primeiro Playstation, esse que é o primeiro Playstation, acredita? É o primeiro? É, porque eu nunca tive Playstation, só tive... Xbox, você falou, né? É, tive o Xbox 360 e o Super Nintendo, né? Esse daqui é meu primeiro Playstation da minha vida, então eu tô bastante feliz, tô... É, a gente fica feliz quando a gente conquista alguma coisa, eu, pelo menos, gosto bastante, não é assim, ah, vou comprar só pra fazer um vídeo, vou comprar só pra gravar, não, eu compro o que eu realmente gosto, eu gosto da caixa, eu gosto de abrir, eu gosto de, tipo, ver anota fiscal, sabe? Uhum. Eu gosto dessas coisas. Então eu comprei esse... Esse Nintendo que não... Pô... Eu comprei esse... Play 5, que ele tá aqui em cima da minha mesa, olha que Diego, que coisa mais linda. Ele é bonitão, né? Mano, ele parece um moldem, ele parece que eles moldem grandão, sabe? Olha que coisa... Ele você pode deixar ele deitado, acho que na verdade só em pé, né? E aqui, ó, vocês podem reparar que ele é... Baulado. Ele é Black Piano Baulado. Ó, quando você liga ele, ó, ó a luz, mano, que coisa mais linda. A qualidade dos videogames, mano, é... Eu joguei ontem até sabe que hora? 2 horas da manhã. É, não duvido. Porque vocês tão vendo que eu tô com outra roupa já outro dia, né? Eu joguei esse Far Cry 6 aqui, eu joguei mais de 3 horas esse jogo aqui, sabe quantos porcento eu fiz o jogo? Dois. Dois porcento. Tá, que jogo é esse? Gigante. Então, ó, vou fazer o seguinte agora, vamos guardar ele na caixa, vamos colocar ele aqui, com os dois controles originais, ó, esse controle aqui, vamos guardar tudo certinho. e eu quero mostrar pros meus amigos, porque aqui em casa a gente tem um Play 4, que não é meu, né, não é do Renato, ele comprou uma vez, mas eu nunca peguei pra jogar. Então, hoje vai ser meu dia de mostrar meu Play 5, mano, na caixa. Mostrar pro que ele jeca. Pros meus amigos. Ó, o Diego acabou de dar a ideia, que nós já colocamos tudo aqui dentro da caixa, de não descer com essa caixa aqui, que senão o pessoal vai ver, né? Vai falar, olha... Descer com essa caixa aqui, né? Você vai mostrar um Nintendo pra nós. Só desce aqui. De novo eu errei. Vocês não vão nem acreditar, mano. Sabe por quê? Hum. Porque eu nem tinha comentado com ninguém que vai comprar isso aqui. Nenhum sabia o que ia comprar. Eu falei assim, nossa, deu pra vontade, sabe? É tipo aquelas meninas que gosta de gastar e tem dinheiro, sabe? Daí você fala, vou lá no shopping comprar uma sandália, ele vai comprar uma sandália. Todo mundo tem vontade de ter, né? Eu sempre tinha vontade de ter, só que daí a gente vai ficar na duta, a gente vai esquecendo essas coisas aí. Só que daí vem na minha cabeça. Aí depois de ficar velho, quer ficar novo de novo, a gente vai comprar umas coisas. É lógico. É, tá certo. Chega mais, chega mais. Nossa, que vida boa é essa na piscina. Ah, mas ninguém trabalha nessa casa, não? Tem que ter, pô. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Passa. Ah, já tira aquele ali, vamos pôr essa. Eu comprei um negócio. É um CPU do computador. Aqui, ó, aqui, ó. Léo. É uma CPU. Novo milionário da casa. Playstation 5. Você comprou um Playstation 5? Não, você não sabe o que é? Playstation 5. Só pode ser um 5. Um 4. O 4 não deve ser. O 4 não é, não. O 4 não deve ser. O 4 não é, não. Não, não. Eu nem vi. Nossa, que vergonha. É um 5 mesmo? Calma, não é. Não é? Não é o 4. Não sabe? Pode ser um pedaço de telha. Pode ser um Ternit. O Play 2 que veio branco também, não. É, não é. Nossa, tá quente aqui, hein? Não vem demais. Ó, vamos abrir isso aí na sombra? É, porque aqui tá quente, hein? Bicho nosso. Nossa. É, já sabe o que é. Playstation 5. Playstation 6. 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 Você ganhou o jogo da vida. Parabéns. Eu cobrei com dois? Com dois? Com dois mil? Com dois mil. Tiada nunca me encontrou no Playstation 5. Ai, tiga. Gente, pelo amor de Deus, não derruba não. Oh, meu Deus. Caralho, Tiada é um Playstation 5 mesmo! Tiada comprou um Playstation 5, viado. Que legal, cara! Tio ganho de verdade! Olha muito bonito, né? Nossa, quando que... Oh, ele é levinho! Nessa brincadeira, não? Ele é a prova d'água, sabia? É? Vamos ver! Oh, é de verdade? Não! Ele imprimiu na 3D! Ele imprimiu, ele imprimiu esse aí. Vai ligar nesse vídeo? Vamos ligar nesse vídeo? Hum, nossa. Tira aquele Play 4. Tira aquele Play 4. Não parece um moldão? Moldem! É um molde gigante! Nossa, ele ia ficar de pé mesmo? Ele ia ficar de pé. Ou deitado. Nossa, o nervoso! Ele vem com uma basezinha, sabe? De assim? Eu acho que é assim, ó. Com o símbolo pra cima. Pra cima, pra cima, pra cima! Ele tem uma base, a base tá ali. Eu sabia que era porque eu reconhecia a caixa, mano. Eu já vi a caixa de cima. Eu queria comprar um Play 4 pra deixar lá no meu quarto. Compre 5, é 8 mil, já! Vamos lá, vamos lá. Quanto você gastou? 8 mil. Não, 8 mil não. Com dois controles foi... 6 mil? 6 mil reais. Eu vi uma vez lá em São Paulo, tava... 1 mil... 1.800? 5 mil e 800. Isso é do perigo, né? Caiu do paladar. Eu vou esperar eles lançar o... Mas era um controle só, Renat. Era um controle só. O cara ia tomando dois. Lá cadinho, ó. Vamos fazer uma pergunta aqui. Quem é essa aqui vai saber. Esse é Mídia Digital ou é Mídia Física também? Mídia Digital, 800 e poucos giga. Mas Mídia Física também? É, Mídia Física, isso. Ah, porra! Pra quem não sabe, é... Mídia Física é CD e o digital. Ah, o CD é mais legal? O digital é só coisa. Também acho legal. Vamos ligar lá. Vamos, vamos, vamos. Ai, vai. É um negócio que, sério, mesmo. Quando o pessoal vê... Não acha nas lojas mais, Léo? Não acha? É, não acha, mano. O que é isso? Não, eu procurei. 4 ou 5, não acha mais. Você tá jogando, Tec? Aham? Pode, pode desligar aqui? Pode. Pode. Nossa, cara. Olha o tamanho desse Playstation. Você sabia que eu comprei no 5 funciona no 4? Opa, funciona? Funciona? Eu comprei no 5 funciona no 4, ó. Tô jogando. Tá, pronto. Tô falando sério. Tá jogando? Ah, mentiroso, caralho. E eu vou desligar aqui. Olha a diferença aqui, ó. Do Play 4, só que esse aqui não é mil, né? É que esse aqui tá rebaixado. Nossa. Isso aí o certo, né? Vou levar em casa, pra ninguém mais ficar jogando. Piado, olha isso aqui, mano. Esse aqui eu vou levar lá pro meu quarto, ó. Ah, vai. Já não vou levar embora. Ah, sai. Falta aí. Acabei de roubar. Olha aqui, olha aqui. Achei! De grátis que eu peguei esse aqui, ó. O Renan vai deixar o dele aqui? Foi. Ó. Se você comprar um Fifa e deixar aqui, já era. Não sei. Não, mas o transformador ajuda. Eu peguei. Olha essa luz bonita. Nossa, que bonito, mano. Do céu. Eu só vi a caixa de perto. Ô, eu quero comprar sabe qual? Ride. Ride 4 pra nós vamos de moto. Forza. 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 Forza do jogo do 4 funciona no 5? Mano, funciona. Funciona, funciona. Funciona. Super Mario World. O jogo do PS4. Ó, aqui, tem um monte de coisa aqui. É. Ele funciona. Olha, que need for speed, cara. Me informaram que o jogo do PS4 funciona no 5? Funciona. Retro. O jogo do Play 1 funciona no Play 2. Igual do Nintendo 64. Alguns, dois funcionam no Play 3. Alguns, né? Igual do Nintendo, que eu vou funcionar no Nintendo. Quando, quando o Playstation vai assim, ué. O que que tá falando não? Ué. Isso, ass... Olha, sabe que é o meu primeiro Playstation que eu tive na minha vida? Esse aqui? É, eu tive um Nintendo... Não, eu tive um Super Nintendo e Xbox 360. Eu tive um Play 2. Eu nunca, eu nunca fui do Xbox. Sempre fui do PS, do PS. Nunca curti muito o controle do Xbox. Olha lá, sem sinal. Não, não. Meu céu, eu... Eu, eu... Eu, de verdade, mano. Eu já tive um Play... O... Sossega Saturno. O Atari. Atari. Ah, você tá falando do Chris, já. Tá falando do No. Não, eu tinha mesmo. Aí, o Super Nintendo... Mas não quer ligar, gente? Depois eu já pulei pro Play 2, porque quando a gente jogou só o Play 1 tava quebrado. Hahahaha. Você já ligou de uma vez? No seu quarto? Joguei, joguei ontem a gente toda. Ah, que bruto! Quem chamou nós de um mute do quarto? Hahahaha. Eu queria mostrar a vocês. Mostrar a rola de noite? Não, não. Pô, eu acho que você tinha que fazer sabe o quê? Pegar na Inventora 3D e fazer uma capinha. Se eu joguei. E como você via? Aê, essa aqui no meu vídeo. Pode colocar aqui, ó. Tipo, colocar o... Controle. Ah, ligou. Calma, calma. Nossa, tem vida essa, né? Tem uma... Não sai nem daqui. É, não. Tem que ser diferente. Os videogame... Isso! Eeeeeee! Ele desligou o PC assim corretamente. Olha lá, que desculpa. Eu falei pra ele, que pouquinho. Falei pra ele assim, espera apagar a luz. Ele não esperou apagar, aí vai que desigar de mim. A gente vai arrumar aqui e vai na roda. Isso. Aí, ligando, ligando, ligando. Que isso? Ué? Aaaaaaaaaaaaaa... É meu avatarzinho. Vávatarzinho. Nozinho é Dani. Olha isso aqui, mano. Olha o Dani ali, ó. Nossa, o Firefly? Olha, olha. É aqui, ó. O CD aqui. Ah, tem Bomberman? Eu comprei Bomberman. Você joga no Bomberman? Você já comprou esse jogo? Bomberman é legal. Aqui, ó. Você acha que não, Dedo? Silvia, você joga o Bomberman? O Firefly 6. Ah, tá. Eu já pergunto, eu já pergunto. O Firefly é legal. Quanto custa um joguinho do Play 5? 300 e pouco. 50. Jogar um jogo só. Você quer jogar Bomberman? Eu quero também. Falei primeiro. Falei errado. O que você quer jogar pro Fire? Meu irmão já jogou já. E eu jogava as vezes. Se eu despeixava. Poxa, eu já li esse. É, eu... 4 ou 5. Olha ali. Que nostalgia, mano. Olha isso. Malvadão? Malvadão. O que? Ah, tá... Precisa jogar no Ultra! É uma louca! História? História não, é filme! Deixa eu pegar outro controle pra jogar esse? Então vai, então! O outro ele tá no meu quarto! Ah! Desenvolvido de controle! Vai lá pegar! Vai lá o... Só pra ele jogar só! Vou juntear! Joga um pouco pra quem ele vai pegar! O Gabs! Um, dois, três, e... Coronado, vai lá! Coronado ganhou! Vai lá, Coronado! Pegue lá! Vai lá no guarda, Renan! Em cima da cama, na caixa! Olha lá! Caraca! Que louco! Ah, é 3D! Não dá a ver, tem que meter uns GTA aí! Morreu! Ah! Já morreu? Já morreu! Já morreu já, Renan! O que é a bombinha aqui? Olha a carreca voadora! Ô, Léo, só porque é o dono da bola, ele não quer sair do jogo! Ah, Renan! É, Renan! É, Renan! Então vai, então! Então vai, então! E, e, onde que eu bato? Onde que eu boto? Ah! Morreu, morreu! Ah! A perereca tá pulando em cima do C! Ué! Eu tenho medo de perereca! Matei, matei! É, não! Quer comprar um play-5 pra jogar pão vermelho! Ô, louco! Tô matando geral! Ah! Ai, meu Deus! Chuta! Pega a mãozinha, pega a mãozinha! Que mãozinha! Pega a mãozinha! Então é isso! Eu vou deixar os meninos jogar aqui agora! Eu vou comprar outros jogos também! Vamos comprar! Tô no cartão do Renan! Eu vou comprar o Forza! Eu vou comprar o Ride 4 que é de moto! Igualzinho realista, mano! Muito realista! Super Mario! Ô, louco! Pera que eu peguei! Mas por que eu não consigo pegar? Vou deixar o pessoal brincando! Então é isso! Quem gostou do vídeo, deixa o like! Até o próximo vídeo! Gostaram? Gostei! Quem gostou? Eu! Gostaram? Ah! Vou morrer! Deixa os meninos jogar também, viu? GTA! GTA! Então é isso, mano! Gostou do vídeo? Deixa o like! Não se inscreve! Se inscreve no canal! É nóis! Até o próximo vídeo! Não, eu não lembro nada! Sai da minha frente! Olha o controle que ele trouxe! Olha o controle que ele trouxe! Por que ele trouxe no Xbox? Num bagulho! Esse que é o controle que ele trouxe no meu notebook! Eu não sou notebook! Não! Ele ganhou o notebook que é controle! Ele é mais burro! Aqui! Ele usou também um burro! Não há! Ei! Vai te ver! Vai morrer!